Fala, Gabriel Belas.com.br, beleza? Meu nome é Elias Ibeiro e vamos aqui para uma aula tranquilíssima de Excel, apenas alguns recursos de formatação, coisa bem simples, não tem código, não tem nada complicado, hoje nós vamos aprender algumas formas de se mover uma tabela de uma planilha para outra, alguns desses recursos já vimos em aulas anteriores, mas eu quero trazer algumas coisas novas, então vai ser uma aula voltada mais para edição, não vamos ter planilha prática, nada que necessite de um conhecimento mais avançado, beleza? Então, antes de começarmos, convido você a acessar o nubeaulas.com.br, que é o nosso portal principal, lá também tem os links para nossas redes sociais, não deixe de curtir a gente no Facebook, compartilhar esse vídeo se te ajudar, se inscrever no canal se não for inscrito, comente aí, tire suas dúvidas porque todas essas ações aí ajudam bastante no nosso crescimento, na divulgação do nosso canal, beleza? Então, sem enrolação, porque a aula de hoje é muito rápida, muito fácil de fazer, eu tô com duas planilhas aqui, como você pode ver na minha barra de eh tarefas do Windows, eu tenho a pasta um e a pasta dois, na pasta um eu tenho a planilha um, planilha dois e planilha três, algumas células só preenchidas só pra poder diferenciar, a cor das abas também tá um pouco diferente. Na um tá ali ó, um, três, quatro nas células, na dois, a cinco, seis, sete e na terceira, oito, nove, dez. Na pasta dois, eu tenho a planilha quatro, cinco e seis, seis, sem dados, só com o cabeçalho mesmo, ok? Não há segredo, não há o que ver aqui. A questão é o seguinte, muitas vezes precisamos trabalhar com múltiplas planilhas em arquivos diferentes, pastas diferentes, espero que o barulho no caminhão não esteja incomodando vocês aí, porque acaba passando aqui agora na rua. Eh e às vezes precisamos mover esses essas tarefas pra uma outra pasta. Algumas vezes é mover literalmente, tirar de uma e botar em outra, ou fazer uma cópia. planilha. Eh existe várias formas de fazer isso, só que cada forma tem suas vantagens e suas desvantagens. O Excel já possui recurso de mover e copiar integrado nele, que é o primeiro que nós vamos ver porque é o mais simples, beleza? Então vamos supor que minha planilha mais nova seja essa aqui, a pasta dois. Eu tenho aqui a planilha quatro, cinco, seis e eu preciso resgatar um que está lá no outro arquivo. O que eu vou fazer pra poder mover a planilha que está no outro arquivo para esse arquivo. Primeiro passo é manter os dois abertos. É importante que os dois arquivos estejam abertos. Você vai no arquivo de origem, no nosso caso aqui é a pasta um. Se a planilha eu quero mover, eu vou clicar nela com o botão direito do mouse. Vou procurar a opção mover ou copiar e clico nela. Ele vai abrir essa janelinha aqui, na janela nós temos o nome da pasta, ele ele vai perguntar, mover planilha selecionada para pasta, você vai abrir essa janelinha aqui, esse quadradinho, tem uma seta aqui, ele vai te mostrar todas as os arquivos do Excel que estão abertos, por isso que é importante que eles estejam abertos e você vai mostrar pra qual pasta, pra qual arquivo você vai mover. Nesse caso, a pasta dois. Pra quem não acompanhou nossas aulas desde o começo, pasta é o nome que o Excel dá ao arquivo que tem várias planilhas, uma ou mais planilhas, né? Uma única planilha também pode fazer uma pasta. Ele vai perguntar pra antes de qual planilha vai ser, se eu, por exemplo, clicar na quatro um, vai vir antes de quatro. Se eu clicar na última opção aqui, mover para o final, ele vai colocar como última. Vou manter o último. A última opção que nós temos aqui é criar uma cópia. Se eu não marcar isso, acontece o que? Ele remove a planilha um do arquivo original, o arquivo que está movendo. Ele vai remover do original e manter apenas no destino, no caso, o nosso segundo arquivo. Então, nesse caso, nós só vamos mexer, vamos deixar desmarcado apenas quando tivermos que apenas mover o arquivo. Se eu precisar ter os arquivos nos dois, desculpa pela minha garganta. Se eu precisar manter os arquivos nos dois eh a minha planilha nos dois arquivos, eu tenho que clicar em criar uma cópia. Aí, o que acontece? Ele preserva o arquivo e cria uma cópia no original, como se fosse uma cópia normal mesmo. Eu não vou marcar pra você ver o a ação de mover. Vou clicar em OK. A planilha um foi removida, o próprio Excel jogou a gente pro arquivo dois, a pasta dois e a planilha um está ali com exatos mesmos dados, as mesmas configurações. Se você olhar aqui embaixo tá na cor preta, como tava lá e com a mesma formatação e também não tinha grandes coisas porque não tinha mexido em muitas coisas, mas é é o exato, é a exata tabela que está lá, vai ser movida pra cá. Beleza? Eu posso criar uma cópia fazendo o caminho inverso. Vou vir ou copiar. Vou pegar pra um aqui, criar uma cópia antes da planilha dois. Clica OK, ele voltou até um lá também. Muito simples, certo? Tá, mas vamos supor que eu não queira copiar ou mover, eu quero criar uma consulta. É possível fazer isso? É possível sim. Você fazer uma consulta de uma tabela na outra, não precisa necessariamente eh estar com os dois arquivos abertos. Para isso basta na planilha de destino, aonde eu quero criar a consulta, eu vou na guia dados vou em obter dados seleciono de arquivo da pasta de trabalho. Lembre-se que Excel chama pasta de trabalho ou arquivo do Excel. Em pasta de trabalho ele pode travar um pouquinho nesse ponto ele vai pedir pra você selecionar eh o arquivo, eu vou aqui na minha pasta no nível aulas, aula de mover, eu vou aqui na pasta um, você seleciona o arquivo onde estiver, clica em importar, nós já vimos isso em outras aulas, só estamos recapitulando. Nesse momento ele está criando uma conexão pra você que tem acompanhado nossas aulas até aqui, você já deve ter feito algumas conexões, você vai selecionar a planilha que você quer, eu não supo que agora eu quero consultar dois, eu não quero a cópia dele, só quero a consulta. Eu clico em dois, clico em carregar, se eu clicar literalmente em carregar, ele vai criar uma nova planilha, geralmente ele cria uma nova planilha, eu não selecionei nenhuma opção lá, observe que ele está obtendo dados externos e pronto, ele chamou ali apenas os dados da planilha, observe que ele não criou eh cabeçalho, nada disso, ele criou só uma consulta. Qual a diferença? A diferença é que você não vai editar nada daqui. Toda vez que você modificar a planilha dois lá na pasta um, toda vez que você abrir ou clicar em atualizar dados, que você também pode fazer isso, ele vai atualizar os dados aqui com os dados que estão na outra planilha. Tem uma aula só sobre isso no canal, depois dá uma vasculhada na playlist, que eu falo um pouco melhor sobre isso, tem que tirar dúvidas, tem, eu já toquei várias vezes nesse assunto. E a terceira opção, vou clicar aqui em adicionar planilha, só pra gente poder eh brincar um pouco, seria literalmente fazer uma cópia e uma cola. Eu vou aqui na pasta um, na planilha três, eu seleciono toda a área da planilha que eu quero copiar, aperto contra o C, volto pra planilha de destino, aqui no caso caso aqui é a pasta dois, vou com o botão direito aqui, opa, tem um problema aqui. Vou com o botão direito aqui e escolho uma das opções de colar, nós temos o colar normal, só vai colar os dados, nós temos a opção de colar apenas os valores, colar com fórmula no nosso caso, transpor eh você vai aproveitar a formatação de destino e vai adaptar, não vai funcionar muito bem no nosso caso aqui, vai copiar apenas a formatação, é possível também e colar com vínculo. O que que é colar com vínculo? Ele não vai copiar a formatação nada, só os dados e toda vez que os dados lá forem modificados, aqui vai modificar também. Você cola aqui, você modifica lá, os dados aqui também sai diferente. Beleza? É isso aí galera, são só algumas dicas mesmo de eh edição de Excel, eu só queria trazer isso porque é um negócio em bobo, simples, mas eu não tinha trazido no canal, às vezes eu acabo trazendo coisas mais complicadas, essas coisas mais simples ficam pra trás. Então, achei interessante deixar aí até como opção pra quem precisa durante o trabalho fazer essa transposição de dados uma planilha pra outra, não é difícil, mas já vi gente se atrapalhar com isso por não conhecer, você vê que a questão de botão direito, eu não usei fórmula, eu não usei nenhum plugin, não usei nada complicado no Excel, usei apenas botão direito, praticamente botão direito, clicar, copiar, colar. Então, toda vez que você precisar fazer a transposição de dados de uma planilha pra outra, você tem essas opções, que é pelo mover e colar do Excel, que vimos no começo da aula, pela consulta de dados, quando você só quer criar uma conexão de consulta, e por fim, o famoso ctrl c, ctrl v também funciona. Lembrando que se você apertar ctrl c e depois colar usando o botão direito, você vai ter uma opção, um leque maior de opções na hora de colar, podendo criar, inclusive, consultas, né? Ou seja, um links nas consultas externas. Beleza? Tudo, parte disso já tinha dado em outras aulas, apenas o começo da aula a gente não tinha visto ainda, a luz aqui tá acabou, mas tudo bem, cês não ligam pra isso. É, eu vou ficando por aqui, ouvindo o vídeo, tem algumas recomendações, muito obrigado por sua companhia, não deixe de deixar sugestões pras aulas aí nos comentários, dúvidas, sugestões, qualquer coisa que precisar, deixe aí, curta esse vídeo se te ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito, meu nome é Elias Ribeiro, obrigado pela sua companhia, um grande abraço. E aí